O avião da Voipaz teve problemas técnicos e fez um pouso de emergência em Minas Gerais. O pouso foi na cidade de Ipatinga. Esse avião tinha como destino o aeroporto de Cungonhas, em São Paulo, mas teve que voltar para o aeroporto regional do Vale do Aço, de onde ele tinha decolado. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A companhia aérea diz que a aeronave apresentou problemas técnicos, mas não deu detalhes de quais seriam esses problemas. Ainda segundo a empresa, todos os passageiros foram atendidos dentro das normas previstas pela Agência Nacional de Aviação Civil. Depois dos reparos provisórios realizados em Ipatinga, a aeronave foi liberada para voo. Esse modelo de avião é o mesmo que caiu no interior de São Paulo no começo do mês passado. 62 pessoas morreram na tragédia.